Muito bom dia pra você, hoje é segunda-feira 29 de julho, seja muito bem-vindo à sua TV em tempo, 6 horas notícias já está no ar, a gente vai trazer tudo que foi notícia nesse final de semana nas primeiras horas da manhã, os nossos repórteres já estão nas ruas, viu, desde cedinho pra trazer informação quentinha pra você, você aí que ainda tá na cama, não acordou, levanta dessa cama aí vem comigo tomar um café gostoso porque eu quero te conhecer, hein, daqui a pouquinho você vai mandar pra mim a sua foto quero saber de que bairro você tá assistindo a gente, de que município você tá assistindo a gente tá aí na tela o nosso WhatsApp 993276649 993276649 é o nosso WhatsApp pra você mandar sua foto junto comigo pra eu te conhecer, pra eu saber quem é que tá aí ligadinho no 6 horas notícias quem vai chegar no trabalho e na escola, muito bem informado hoje, viu e eu já começo o 6 horas notícias dessa segunda-feira com os nossos destaques roda aí incêndio destrói supermercado no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus na zona norte, um princípio de incêndio também assustou clientes e funcionários em um shopping em Itamaraty, no interior do estado, o prédio pega fogo depois de um curto circuito na madrugada de domingo empresário morre depois de perder o controle do veículo em avenida da zona norte da capital ele ficou com o corpo retido nas ferragens é sancionada a lei que regulamenta o sistema de transporte por aplicativos em Manaus líder de facção criminosa é preso com armamento de grosso calibre e dois veículos em Jutaí, IPM é suspeito de matar adolescente de 19 anos com um tiro nas costas nós vamos mostrar o problema da falta de energia elétrica que continua não apenas no interior mas também aqui na capital e no primeiro dia de visitas aos presídios do Amazonas depois do massacre que deixou 55 detentos mortos muita gente teve que voltar pra casa isso e muito mais no 6 horas notícias de hoje que já está no ar muito bom dia pra você a gente começa o 6 horas notícias de hoje falando de um incêndio lá no bairro Alvorada de grandes proporções, viu gente que destruiu um supermercado na noite deste sábado lá no bairro da zona centro-oeste de Manaus e olha, teve também um princípio de incêndio em um shopping na zona norte aqui da capital veja no VT o fogo começou por volta das 10 horas da noite de sábado os moradores do bairro Alvorada ficaram desesperados o incêndio atingiu um supermercado na rua Lores Cordovil não houve feridos durante o sinistro apenas danos materiais mesmo uma hora depois do corpo de bombeiros terem controlado o fogo homens da corporação ainda trabalharam no controle de focos de incêndio a defesa civil deve avaliar as condições da estrutura do local e uma perícia deve apontar as causas do incêndio e um princípio de incêndio aconteceu neste shopping no bairro Cidade Nova na zona norte da capital na manhã de domingo segundo informações do corpo de bombeiros a causa teria sido um curto circuito em equipamento eletrônico próximo à área do cinema não houve registro de vítimas no local olha, não teve problema com fogo só aqui na capital não lá em Itamaraty, no interior do estado um prédio pegou fogo também depois de um curto circuito na madrugada de domingo quem traz os detalhes pra gente na tela dos 6 horas é Jackson Salvaterra é isso mesmo o incêndio foi num prédio que fica no centro de Itamaraty e funcionava como hotel e uma loja de eletrodomésticos segundo informações de testemunhas o fogo teria começado na madrugada de domingo quando perceberam as chamas as pessoas correram para retirar os eletrodomésticos que ficam na parte de baixo do prédio o fogo só foi contido horas depois por populares que carregavam água do rio que fica na frente do edifício e da rede de distribuição ainda não se sabe como iniciou o incêndio mas o proprietário da loja suspeita que o fogo teria começado após um curto circuito a estrutura do prédio está toda comprometida com rachaduras no município não há corpo de bombeiros na hora do incêndio não havia ninguém no prédio eu volto com você aí no estúdio obrigada Jackson pelas suas informações e olha gente esse final de semana foi de muito trabalho para o corpo de bombeiros além desses incêndios aí eles também retiraram um empresário das ferragens de um veículo depois de um acidente causado por alta velocidade lá na zona norte da capital infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos era quase meia noite quando o acidente aconteceu na cidade nova na zona norte de Manaus o empresário José Roberval da Silva Júnior tinha 36 anos ele dirigia este veículo importado e voltava de um evento a vítima conduzia o carro nesse trecho da avenida Max Teixeira quando perdeu o controle em alta velocidade depois de bater no segundo veículo o carro colidiu de frente com uma árvore no canteiro central da pista os bombeiros chegaram rápido mas pouco podiam fazer o rapaz já estava morto e o corpo encarcerado ao veículo ele sofreu lesões em várias partes do corpo pela gravidade da cinemática ali a região torácica face devido ao impacto dentro do próprio veículo o veículo atingido pelo carro da vítima foi parar no sentido contrário da pista tamanha força do impacto dentro um rapaz de 32 anos que voltava para casa e vinha na velocidade que eu permitia 70 por hora e o rapaz já me contaram que ele já vinha de lá antes muito, muito, muito a velocidade muito alta e aconteceu o acidente o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal onde deve passar por exames para confirmar se o homem ingeriu bebida alcoólica antes de sair da festa a perícia criminal esteve no local mas não quis passar detalhes sobre o apurado do acidente parece um clichê a gente repetir sempre bater sempre na mesma tecla do se beber não dirija mas infelizmente está aí um rapaz novo a gente espera que não esteja em alta velocidade que a perícia possa ter visto isso mas infelizmente perdeu a vida assim voltando para casa do nada como deve estar essa família nesse momento é complicado e olha só gente foi sancionada a lei que regulamenta o transporte por aplicativos aqui na nossa capital quem vai trazer os detalhes para a gente para explicar o que muda a partir de agora é a repórter Patrícia de Paula bota na tela é isso mesmo agora são novas regras e uma delas é que agora os responsáveis pelas empresas deverão comprovar que ela foi constituída numa junta comercial e ainda ter aqui na cidade uma filial uma atriz e também uma representação tudo isso é para ajudar a resolver problemas com os usuários dos aplicativos também com prestadores de serviços e também com a própria unidade eu estou aqui com Alexandre Matias que é presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos e essa sim foi uma ótima notícia são regras regras que foram estabelecidas mas para contribuir com vocês também não é Matias? sim, contribuiu e muito porque antes os motoristas rodavam sem ter regras então até dificultavam outras modalidades de entender e saber que a gente era ilegal ou não era ilegal agora nós estamos regulamentados os motoristas agora por aplicativo estão mais seguros podem financiar carro pagar INSS ou abrir uma própria MEI e ter vários benefícios abertos que o governo federal dá e também a prefeitura futuramente agora tem regras para os motoristas eles deverão ter aí a carteira de habilitação na categoria B ou superior contendo ali a informação que ele tem que ele é remunerado por esse serviço atividade remunerada então isso também já estão se acostumando já estão se preparando para resolver tudo isso? sim porque agora com essa nova regulamentação a prefeitura e também a Câmara de Vereadores obrigou para que os aplicativos deem treinamento para os motoristas e esse treinamento não pode ser cobrado tem que ser o prestador de serviço para o prestador de serviço e assim dando maior qualidade de atendimento para a população esses treinamentos vão ser através talvez ou online ou pela entidade talvez da prefeitura ou talvez alguma coisa constituída privada mas isso é muito bom para a população porque vão ter motoristas treinados e preparados para atender diversos modais agora Matisse qual o tempo agora de vida do carro em relação para que esse carro possa rodar aí na rua? Olha, são oito anos tem uma regra que diz até por locatário tem que ser o próprio motorista que não pode pegar um terceiro para alugar o carro para ele isso é muito bom porque identifica a plataforma junto com o motorista e o carro temos tendo os três documentos isso passa segurança para o passageiro o que falta? É só as plataformas colocarem mais segurança para o motorista que é colocar a foto do passageiro identificar o passageiro não poder pedir para um terceiro o que recai muito sobre o motorista sobre essa situação mas enfim é segurança e segurança em geral para o motorista e para o passageiro Então essas são algumas regras que a partir de agora todos os motoristas aplicativos vão poder executar nas ruas e também como o Matisse está falando mais segurança para quem dirige mais segurança também para os passageiros voltamos aí com você ao estúdio Segurança é a palavra-chave obrigada Patrícia de Paula pelas suas informações agora a gente fala de um crime absurdo que a gente vem batendo na tecla já aqui há muito tempo olha só gente a polícia militar recebeu 146 mil trotes para o Disque 190 isso de janeiro a junho desse ano são quase 800 ligações por dia e eu vou dizer quem comete esse crime pode ser preso uma situação pelo qual todos já passaram seja por celular ou por telefone fixo em casa ou no trabalho todo mundo foi ao menos uma vez vítima de trote o caso fica sério quando a vítima são instituições públicas como a polícia de acordo com o CICC o telefone emergencial da polícia 190 recebeu quase 146 mil trotes o levantamento aponta também que por dia foram em média 805 ligações falsas por conta desse grande número foi desenvolvido o sistema de aplicativos de chamadas de emergência o SASE que tem ajudado e facilitado o trabalho dos despachantes uma das funcionalidades deles é nós identificarmos os números de telefones que ligam para cá a quantidade de chamadas e identificação dessas pessoas então esse aplicativo ele está facilitando a gente poder identificar e possivelmente responsabilizar aquelas pessoas que ligam o novo sistema vai ajudar a selecionar as chamadas os números que tiveram muitos registros de chamadas falsas serão bloqueados para que o serviço possa ser mais eficiente dentre os trotes há diversas desculpas tem gente que liga para não falar nada gente que pede informações sobre lugares em Manaus e até quem simplesmente queira conversar com os atendentes o que preocupa mais são menores crianças e adolescentes que fazem uso do telefone para ligar para cá em diversos horários para poder realmente passar o trote fazer brincadeiras em geral isso tumultua muito o que muita gente não sabe é que realizar chamadas falsas para números de emergência é crime previsto na legislação penal a pena é detenção de um a seis meses ou multa é um absurdo né gente que não tem o que fazer na verdade eu continuo pedindo para você mandar sua foto porque no próximo bloco a gente já vai mostrar quem é que está aí do outro lado da telinha e a gente passa o bloco agora com imagens ao vivo da avenida Mário Ipiranga já com trânsito bem carregado essa hora viu são seis e treze eu volto já e aí e aí e aí e aí e aí e aí